Está estampada na capa do jornal O Diário a foto de quatro jovens apontados pela polícia civil como sendo acusados de praticarem crimes contra a vida no mês passado. A polícia afirma que esses quatro rapazes da foto tiraram a vida de outras quatro pessoas. João Pedro Marques Fonseca, de 23 anos, juntamente com Lucas Fernando, mataram no dia 15 de novembro, no conjunto Requião, Rafael José Carlos da Silva e Bruno de Souza Passos. Ainda de acordo com a polícia, Fernando César Pedrosa dos Santos, de 23 anos, Diego Martins, de 22, e Rafael Felipe dos Santos, de 21 anos, são responsáveis pelas execuções de Lucas Fernando Garcia e William José de Souza, que foram assassinados no dia 16. O motivo do crime foi para vingar as duas mortes que ocorreram na noite anterior contra dois jovens moradores do Requião. O delegado da Homicídios, doutor Paulo César, falou sobre esses acusados que estão sendo procurados pela Justiça. Sim, a polícia civil conta com essas informações que vêm da comunidade, até porque são pessoas que estão ainda armadas, em que pese a gente já ter apreendido uma pistola 9mm, utilizada por um deles, um revólver calibre 357 também, utilizado nesses crimes, mas é importante que agora a gente venha prendê-los, e para saber realmente quais foram as circunstâncias que os levaram à pratica desses crimes recíprocos. Até porque uns foram matar em vingança a outros crimes de homicídios que já haviam ocorrido. Tudo isso por causa da disputa do tráfico de drogas, delegado? Bem, essa é a primeira linha de investigação. As informações que nos chegam, se não dão conta disso. Agora, é importante também a gente salientar que a conclusão do inquérito não aconteceu. Então, nós temos que fechar essa questão após a conclusão do inquérito. Mas, reitero, a primeira informação que nós temos, que é uma ação que nós temos, que é território por tráfico de drogas.